Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que devedor não tem direito de preferência para adquirir título da própria dívida em leilão de carteira de crédito. O colegiado negou a pretensão de uma empresa emitente de cédula de crédito bancário com garantia fiduciária e imobiliária que reivindicava suposto direito de preferência para adquirir o título da dívida em leilão após a falência do banco credor. Na origem do caso, a empresa emitiu título de crédito representando o empréstimo que tinha como garantia a alienação fiduciária de um imóvel. Com a decretação da quebra do banco precedida de liquidação extrajudicial, os ativos da instituição, entre eles a carteira de créditos, foram utilizados para pagar os credores. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou o entendimento de primeira instância de que não existe a previsão legal em favor de devedor com débito levado a leilão em processo concursal. A Corte Estadual apontou que a homologação judicial do resultado do leilão foi regular, devendo prevalecer o interesse da maioria dos credores. A devedora e os avalistas recorreram ao STJ. De acordo com o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, o devedor fiduciante tem preferência para recomprar um bem que tenha perdido por não cumprir a obrigação relacionada à garantia fiduciária, mas a situação discutida é diferente. Para o colegiado, essa norma não se aplica aos casos de alienação de carteira de créditos.